Na véspera do Dia Mundial da Obesidade, uma oportunidade para se discutir a discriminação contra pessoas acima do peso. Uma trabalhadora vai ser indenizada depois de ser vítima de chamada gordofobia, ao solicitar para ligar o ar-condicionado, né? É, o caso foi registrado, então falou, o Fantano que tem os detalhes, como é que é a história? E aí, Fantano, não sei o que do ar-condicionado, eu não entendi direito que não. Você que vai explicar pra mim aí. Muito bem, Nicomédias. Essa é aquela situação em que a pessoa, nós temos hoje aquelas pessoas que estão acima do peso, né? Tem sobrepeso, tem as pessoas que tem até mesmo obesidade ou até obesidade mórbida. Então, são várias as modalidades para as pessoas que estão fora do padrão, aquele padrão convencional. Aliás, Nicomédias, como a sociedade, ela faz incisivas cobranças com relação ao biotipo da pessoa, né? Então, é comum você chegar, olha pra pessoa, nossa, você tá gordinha aí, meu filho. Nossa, você tá precisando fazer exercício. Então, são essas questões de observar, ou até brincadeiras, pseudônimos, o tradicional apelido. Então, você diferencia as pessoas, você não chama a pessoa pelo nome, você chama pelo apelido. Só que essas circunstâncias no ambiente de trabalho e hoje em dia até mesmo em meio à sociedade, elas estão sendo protocoladas como a questão de assédio, ou no caso agora, um termo moderno, a gordofobia, que são aquelas pessoas que praticam atos atentatórios, a compreensão física da pessoa, e isso causa, evidentemente, um constrangimento. Uma trabalhadora da região aqui de Teoflotone, ela vai receber uma indenização de 5 mil reais, justamente porque foi tratada de forma inconforme no ambiente de trabalho pelos colegas. Mas, possivelmente, ela pedia, pela condição física dela, ela pedia pra ligar o ar-condicionado, ou aumentar ou diminuir a temperatura do ar-condicionado para que ela tivesse um pouco mais de conforto. E aí vem aquelas piadinhas que são tradicionais, né, Nicolás? A gente não precisa reproduzir aqui, porque todo mundo em casa sabe do que estamos falando. Só que isso chegou até a Justiça, o Tribunal da Justiça do Trabalho, e o juiz Fabrício Lima Silva entendeu que a trabalhadora foi discriminada, ela sofreu esse tipo de constrangimento e aplicou uma multa. Isso porque também o responsável pela empresa, porque uma coisa é o que acontece entre eu e o colega de trabalho, e outra coisa é o que o gestor da empresa faz, ou qual é a política da empresa para esse tipo de situação. o que é feito para eliminar. Então, resguardadas essas possibilidades, em se considerando, conforme você gosta de falar, né, em se considerando todas essas possibilidades atenuantes à política da empresa, o juiz decidiu. A empresa é culpada e a trabalhadora merece essa indenização como uma forma de compensação pelo que ela passou. Ela não está mais na empresa, mas mesmo assim vai receber, e aí Nicomedes fica aqui, o alerta, no Balanço Geral a gente fala de tudo, mas a gente fala também sobre orientação, sobre educação, primeiro para o respeito. Respeito é bom e eu gosto. A gente sempre fala, o meu respeito termina onde começa o seu. Então, existem várias regras. Então, que os colegas se respeitem. É claro, uma descontração, uma brincadeira, um ambiente descontraído é importante, seja no trabalho ou na sociedade, claro, mas tudo tem limite, limite a partir do momento que você percebe que a pessoa está sendo ofendida ou diminuída, constrangida. Isso tudo é muito importante, Nicomedes. Então, que sirva aí esse alerta. O Balanço Geral também faz isso aí, educação, orientação, para que as pessoas repensem seus conceitos com relação à compreensão física das pessoas e outros tipos de discriminação, outras formas de diminuir ou atacar ou colocar as pessoas em situação delicada, Nicomedes. É, Fantoni, aí mexe com a dignidade da pessoa humana, que está lá na Carta Constitucional de 1988. É, mexe não só com a dignidade da pessoa humana, mas também com a condição interna, psicológica da pessoa, né? Você começou a mexer com a integridade do ser humano, aí vai dar a B.O. Tem uma palavrinha que já é antiga, mas muito usada em voga agora recentemente, Fantoni, chamada compliance, é uma palavra em inglês, compliance, que rege, é um sistema, um mecanismo que rege as relações do empregado, do empregador e as questões que acontecem no bojo do ambiente de trabalho. De tal forma que do portão para fora, algumas coisas podem ser ditas entre colegas, caso queiram, mas do portão para dentro, há coisas que não são toleradas.